Normalmente, ao invés de estar aqui a gravar este testemunho, estaria a preparar-me para viajar até Setúbal, às 21h, na sala do Luís Atónico. Eu iria apresentar mais uma sessão da Masterclass Filmes que eu amo, o que já acontece há alguns anos. A quarentena, porém, impõe distâncias e isso obriga-me a não estar junto de vocês, mas sim aqui confinado a enviar-vos estas palavras de consolo e de esperança. Consolo, por saber que mais cedo ou mais tarde nos voltaremos a encontrar na bela sala do Luís Atónico para falarmos sobre filmes e admirarmos belíssimos filmes. A esperança em que tudo isto passe com uma relativa facilidade, não será muita porque já houve muita tragédia, mas que nos possamos rever a todos com saúde e sempre com o espírito cinéfilo que nos caracterizou ao longo deste tempo todo. Um abraço, portanto, a todos os setubalenses, esperando regressar em breve ao vosso agradável convívio. E já agora mais uma nota, espero igualmente inaugurar brevemente a Casa das Imagens, com a minha biblioteca, a minha mediateca e o meu arquivo pessoal que ofereci ao município de Setúbal. Sejam, portanto, bem-vindos, saúde e até breve. Legenda Adriana Zanotto